Mas tipo assim, você falou, ah, eu vou começar a tocar, tudo bem, querer é uma coisa, mas como é que foi pra começar a conseguir gente pra te contratar? É, isso foi difícil. Eu lembro que eu fiz o curso, é, chega aí, eu tenho uma máscara e toco funk. Eu lembro que eu fiz o curso, verdade, eu lembro que eu fiz o curso, eu terminei, eu falei, e agora? Curso de quê? De DJ. Ah, mas que não era necessariamente de funk. Sim, era de flashback, o cara me ensinou flashback, tá ligado? Aí eu fui aprendendo. Aí tá, porra, aprendi. Legal. E agora, o que eu faço? Não tinha ideia, eu chegava na balada e falava, cara, como que eu faço aqui pra tocar? Aí o cara falava, mano, você tem que falar com o dono, tal, tal, vai lá, tal, tal. Aí até que eu peguei e falei assim, mano, eu quero só mostrar meu trabalho. Porque naquela época eu não queria dinheiro, eu queria mostrar meu serviço pra poder ganhar dinheiro, entendeu? Começar de algum jeito, né? Sim, e tipo, quando você vira DJ, a coisa mais difícil é alguém te dar uma oportunidade. Tipo assim, agora, antigamente eu não entendi, agora eu entendo, tá ligado? Porque naquela época, fica com medo, tipo, os donos de eventos, os promotores ficam com medo, falam, pô, vou colocar esse cara, como que é o serviço desse cara? Tá ligado? O que que ele toca, você toca bem? O que que ele toca? Será que é legal? Será que é legal pro meu público, ele, na minha festa? Aí, tipo, eu peguei o cara, eu lembro até hoje, lá no Mesa de Bar, foi a primeira vez que eu toquei. Eu toquei, mostrei meu serviço, aí a galera viu meu serviço, nossa, viu nada, né? Porque agora que eu tô lembrando, teve cinco pessoas no meu evento. No seu primeiro evento? Um evento seu ou um evento do cara? Não, é o evento que me contrataram, eu falei, porra, me contrataram, vou me arrebentar, né? E você já foi de mascarada? Fui. Tá, depois a gente fala do mundo disso. Lotou, lotou, cinco pessoas. Cinco pessoas. Aí, tudo bem, depois desse dia, acho que vira o fly, me chamaram, ah, falaram bem de você, eu falei, ah, bora, depois desses dias... Essas cinco pessoas falaram muito bem de você. Depois desse dia, chamaram pra tocar na LK, aí eu comecei a tocar lá, o cara gostou de mim, aí comecei a tocar pra fora, aí me chamava mais uma vez, aí chamava outra, chamava outra. Até que uma hora que eu não consegui mais atender, tem vezes que eu nem consigo atender o pessoal. Tá ligado? Eu peço até desculpa pros promotores. E aí